Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos explodir um galão, um capacete, um micro-ondas e uma televisão. Como vocês estão vendo, estamos aqui em Chernobyl, que é o nosso ambiente, que não tem ninguém, geralmente, quando a gente vem pra cá, a gente explode tudo. E, sinceramente, na minha opinião, esses vídeos de bomba são os mais legais pra ver em câmera lenta. Fica pau a pau, vídeo com arma de fogo e vídeo de bomba são os mais legais. E tenho algumas novidades, hoje nós temos algumas bombas que eu nunca usei na história desse canal, chega aí. No vídeo de hoje, a bomba mais fraca que a gente vai usar vai ser o treme em terra, que todos os outros vídeos que eu fiz na história desse canal era a mais forte. Agora ele virou a mais fraca, e aí temos o treme em terra como a mais fraca, morteiro de 4, morteiro de 5 e morteiro de 6 polegadas. Olha o tamanho disso aqui, fica do lado aí, Raulzeira, só pra galera... É porque eu sou magro também, né? O negócio tem quase o tamanho do Raul. Então é isso, o vídeo passado que a gente fez explodindo uma geladeira com treme em terra, eu achei que deixou um pouco a desejar as explosões, faltou um pouco de potência, então hoje a gente vai se vingar, não vai sobrar nada. Tudo que a gente for explodir hoje vai arrebentar. Vamos começar por qual, Dom? E eu acho melhor começar pelo capacete. Com o treme em terra aqui embaixo, aqui acendo o capacete, fazer ele subir. Outra vez a gente explodiu um capacete com uma B4 também, formou bem humilde. Hoje a gente vai já, meu, com treme em terra. Você já explodiu o capacete com treme em terra, Dom? Eu coloquei uma vez, ele subiu tão alto. Para aí, Raulzeira. Não arrebentou? Arrebentou. Isso aqui é a nossa nova B4 agora, treme em terra. Eu acho que é bom colocar bem aqui assim o barulho, ó. Aqui tá ótimo. Bem aqui assim, ó. E o treme em terra, deixa eu tirar aqui pra você, ó. Você acha que eu pego uma fita ali pra prender ele? Ah, é bom, né, mano? É bom, é melhor. Vai que ele solta, né? Pera aí. Ó, o bom de gravar com o Dom aqui, ó, que ele faz toda a parte operacional aqui. A gente só segura a câmera. Já era. Pronto pra guerra. Bom, a chance disso aqui subir é muita, hein? Vamos ver então se ele vai subir. Vamos segurar a câmera lenta ali. Você acende pra nós? Tá acendo. Quer, Raulzeira? Hoje tem vários ajudantes aqui, ó. Por isso que é bom de gravar aqui. E logo mais vamos gravar um outro vídeo, ó. Que eu prometi há muito tempo. Faz a pontinha dela lá? Dá. Vamos tacar várias coisas lá de cima. Eu e o Raulzeira e filmar super câmera lenta. Se você não viu esse vídeo ainda, vai lá assistir. Ó, vamos lá, rapaziada. A câmera lenta é configurada a 6 mil frames por segundo. Vai, Donk. Pode. Quando estourar, ele apertou o vermelho, né? Depois. Ficou. Nossa senhora! Tá, porra. Olha o pedaço caindo ali. Nossa, mano. O baronho sempre tem que sair e subir o baronho. Por quê? Porque o capacete era todo de acrícola. Ah, é? Você vê que aquele capacete de 2 mil reais quer comparar com esse aqui? É esse aqui. Mas isso aqui é duro, meu. Isso é duro pra caramba. Nossa, velho. Tentei destruir isso aí com o The Master com um taco de beisebol, machado, tudo. Vai lá, deve parar pro outro MT. Nossa, olha isso. Nem isso. Isso aqui é duro, meu. Vai achando que isso aqui é mole. Vamos ver na câmera lenta. Qual que é o próximo aí, Donk? O galãozinho. É, o galãozinho acho que vai voar, hein? É um monte de adulto. Vai em crédito sem mod. É. É isso aí, ó. Aquele não sai mais não, hein? Aí a gente vai fazer bem assim, ó. Colocar bem assim, ó. Já era. Só... Posso acender isso aí, o halzeiro? Tá, deixa eu ver se tá. Tô treinando o halzeiro aqui pra manusear a câmera lenta, então eu posso acender esse aqui. Vai lá. Vai. Vai. Misericórdia. Foi. Vai, filho. Vai, filho. Vai, por favor. Nossa! Ah, eu falei que o negócio ia voar alto. Eu ia voar alto. Meu Deus. É muito louco isso, mano. Mano, que da hora. Olha o halzeiro aí com a câmera que é muito louca. Ficou bom, halzeiro? Ô, toque. Tava tipo, caralho, Raão. Pega a câmera, mano. Olha a câmera, a câmera. Olha isso. Você já viu que o trem de terra não ia fazer nada? Até rasgou o negócio, mano. Olha isso. Mano, arrebentou. Agora imagina isso aí no morteiro, Barone. Eu acho que o morteiro ia despedaçar. Pior que não ia, mano. Ele ia despedaçar, mas pelo menos ia subir muito mais alto. Olha isso. Cadê os físicos aí do canal? Calcula o tempo e a altura que foi. Eu acho que isso aí deve ter de 50 metros. Foi mais de 50 metros, eu tenho certeza. Foi muito alto, mano. Muito alto, mano. Vamos ver aqui o lançamento do Rojão agora. Bom, vamos lá agora a nossa vingança do micro-ondas. Nosso vídeo passado, no começo do ano, a gente colocou, acho que foi uma B10, alguma coisa assim. Ficou bem da hora, mas, meu, não arrebentou o micro-ondas de uma vez. Vamos ver a diferença agora quando a gente colocar um morteiro de 4 polegadas aqui dentro. O que você acha que vai sobrar, Dom? Nada. Nada, né? É isso que a gente quer. Sabe o que virar vai você fazer aí? Posso mexer no morteiro aí? Tirar a pólvora pra ele não abrir, né? Essa pólvora negra é o que lança o morteiro pro alto. A gente vai pegar, vai tirar aqui, ó. Aí faz uma ligação direta. Já vem prevenido com bastante fita também, a gente vai fechar completamente o micro-ondas pra ele reter toda a pressão ali. Ele vai morrer. Nossa, tá todo enferrujado, olha só. Ele vai deixar ele bem assim. Pra quem acha que a gente estraga a coisa inteira, aqui a gente pega tudo isso aqui no ferro velho, na sucata. Eu vou ficar feliz com nós. É, até as geladeiras que teve gente lá reclamando. Você acha que eu tava destruindo uma geladeira funcional? Tá maluco? Tá maluco, rapaz. Passa bastante, igual você fez no capacete. Pelo menos umas quatro voltas aí nesse micro-ondas. Ah, eu quero ver esse negócio abrir. Passa mais umas duas aí pra garantir, vai. Fiquei traumatizado da outra vez. No outro vídeo o micro-ondas abriu, a geladeira abriu, tudo abriu. Vamos até colocar num ponto estratégico aqui agora. Qual vai ser o ponto? Ó, coloquei aqui em cima da Pedra do Rei Leão, que fica lá no fundo. Fica legal porque dá uma profundidade na imagem. Vai ficar da hora. Olha onde tá a câmera lenta. Olha onde tá todo mundo. Tá muito longe, ó. A câmera já tá atirando nos carros ali. Configurei nossa câmera lenta a 6 mil frames por segundo. E aí você vai lá? Não vai sobrar nada, eu vou lá. Vai lá então, acenda. Acenda e corre. Olha onde tá lá. Vai! Vai! Vocês acham que vai conseguir rapaz? Bate pra cá. Meu misericórdia. Vou abrir, deixa bem assim. Aí. Barone Lab TV. É isso que eu queria aquele dia. Estamos compensando. Aí, olha. Nossa, boa aqui. Olha aí, ó. Olha isso, mano. Que explosão, acabou. Vamos ver ali na câmera lenta? Bora. Música Assistimos aqui a câmera lenta, ficou sensacional. E esse pedaço aqui que a gente tava vendo deu pra ver, né? ele voando assim, ó, meio que em direção aqui a lente. Com certeza foi esse pedaço, deu pra identificar. Irado. Bom, agora vamos pra nosso gran finale. Uma televisão com um morteiro de quatro. Vocês estão vendo que a gente tá na ignorância, né? Morteiro de quatro pra micro-ondas e acho que não vai sobrar nada. O que você acha, Dom? Acho que vai acabar com tudo. Vai sobrar nada. O que eu pensei aqui, Dom? Que eu pensei em colocar um treino de terra aqui pra gente abrir um buraco e poder colocar um morteiro aqui dentro. Uma coisa melhor, Baroni. Toma aí. A picareta você faz um buraco aqui já direto e coloca o morteiro aqui dentro, aqui, ó. Quebrando um negócio, hein? Oi. Só colocar o morteiro aí. Nossa, como uma luva. Perfeito, olha lá. Olha isso aí. Cadê o que é do morteiro? Coloca ele aí pra não ver. O nosso menu aqui. O menu. A gente tá começando só com os pequenos hoje, hein? Já coloca aí nos comentários o que vocês querem pros morteiros de cinco. E o morterão de seis eu acho que eu vou pegar um frigobar, um mini freezer. Uma coisinha assim vai ficar bom, hein? Geladeira, máquina de lavar, fogão. Se vocês quiserem, coloca aí que a gente vai trazer. Coloca lá, ó, naquela aqui, na mais perto da tela ali, tá vendo? Certinho? Certinho. Pegar a bichona aqui. Essas TVs são pesadas. Essa é pesada pra caramba. Pô, já tô vendo que uma carcaça do micro-ondas. Ficou bem ali, né? Pessoal, no final do vídeo a gente sempre limpa toda a sujeira. Cuidão que tem um carretinho aqui, a gente encosta, pega todas as nossas sujeiras. Exatamente, pega tudo. Olha o micro-ondas. Nossa, olha só, ficou pregado no chão. A parte de baixo dele, nem saiu daqui. Nossa, olha aí, esse impacto foi tão grande que essas pedras estavam grandes, virou cascalho, ó. Vai! Tá lá, Barone. Vai, porque essa aí vai ser louca. Não sobrou, foi nada. A TV sumiu, velho. Foi igual o Thanos. Aqui na frente devia ser o vidro. Aqui. Moça, será que na câmara ainda deu pra ver o vidro pipocando pra frente? Deve ter dado, claro, olha isso. Olha o tanto de vidro aqui. Olha a grossura desse vidro, mano. Eu falo que parece um vidro blindado, olha isso. Não é um vidro blindado, parece, ó. Isso é louca. Olha, viram o vidro pra dentro. Nossa, mano, vamos ver isso ali na câmera lenta. Bom, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O canal do Donk e do Halzeira que me ajudaram tá aqui embaixo na descrição. Correria Games tá aqui com a gente hoje. Participaram do vídeo. Vou colocar aqui também. Segue lá. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.